Bem-aventurado E assim eu vou Me aventurando a ser feliz Chão de muita estrada andei Céu de muita estrela eu vi Dor de amor eu já sofri E mesmo assim De amar não desisti Só peço a Deus Que a trama das palavras Desperte nossas falas E nos ensine a escrever Poemas que despertem Resposta em quem não sabe responder Só peço a Deus Que o drama dos altares Rebrilhe nos olhares E venha em nós se eternizar E faça gerar sonhos Naqueles que não sabem mais Sonhar Sonhar E venha em nós Bem poetizado eu sou Bem poetizando eu vou O bem da poesia eu quis E assim eu vou Poetizando eu sou feliz Bem-aventurado eu sou assim Meio bom, meio ruim Oriento-me na cruz Ocidente-me no amor Sou palavra, verbo e cor Sou da prosa um prosador Sou de Deus um cantador Da saudade um tradutor Bem-aventurado eu vou Bem-aventurado eu sou Bem-aventurado eu vou Bem-aventurado eu sou Só peço a Deus Que a trama das palavras Desperte nossas falas E nos ensine a escrever Poemas que despertam Resposta em quem não sabe responder Só peço a Deus Que o drama dos altares Rebrilhe nos olhares E venha em nós se eternizar E faça gerar sonhos Naqueles que não sabem mais Sonhar